Olha, vamos lá agora para Campo Grande. Tem duas situações. Antes da gente falar daquele corpo que foi encontrado mumificado, eu quero conversar com a minha querida Rosana para falar de economia. A gente ouviu aí a situação dos manifestantes, dos trabalhadores da Suzano, que estão pedindo o reajuste salarial, pelo menos levando em consideração o INPC, né, Rosana? E você vem falando também de coisa boa para a população, para o trabalhador. Não é, minha querida? Bom dia. Bom dia, Rúdia, telespectadores. Venho falando mais social, Rúdia. Hoje o governo liberou mais uma etapa dos cartões, aqueles cartões de R$ 200,00, que as pessoas podem utilizar para fazer compras nos supermercados. Ou seja, desde hoje as pessoas já estão aí disponíveis o valor no cartão e os benefícios sociais pagos pelo governo já chegam a R$ 5,7 milhões no estado, Rúdia, atendendo mais de 30 mil famílias em Mato Grosso do Sul. Vale lembrar que esse dinheiro é pago nesses cartões para famílias em situação de vulnerabilidade, ou seja, são as famílias de baixa renda. O programa Mais Social prevê 100 mil famílias que serão auxiliadas aí e no valor de mais de R$ 240 milhões até o final desse ano, Rúdia. Só que é um programa que ele tem a capacidade, assim, você só pode usar esse dinheiro para comprar alimentos básicos em supermercados identificados aí com o selinho lá mostrando a fotinho do Mais Social. E olha, como que vai... O que isso vai representar, logicamente, também? Porque a gente vê o reflexo disso na economia. Porque, querendo ou não, é um dinheiro que acaba sendo injetado através dos cidadãos, das pessoas, injetado na economia. E o reflexo disso, qual que é a expectativa? É uma expectativa boa, né, Rúdia? Porque as pessoas, elas estão, pelo menos assim, os produtos básicos, elas estão comprando. Inclusive, há uma perspectiva de até uma retomada da economia. Agora que a gente está atingindo aí um nível maior de vacinação, uma estabilidade aí nos casos, o coberto, ele teve uma melhora, assim, expressiva. Pelo menos aqui em Campo Grande, no estado em geral. A gente sabe que acabou de terminar aí a colheita da safrinha. Então, tem dinheiro. Você sabe que é o final da colheita, sempre movimenta uma grana aí nas cidades do interior, principalmente. Então, há uma boa expectativa. Porque pode parecer pouco, R$ 200,00, mas R$ 200,00 para uma família de quatro, cinco pessoas que não tem nenhuma renda, Rúdia, então, já é alguma coisa, né? Preocupo, sabe com o que, Rosana? Porque daí é aquela velha premissa da oferta e procura, né? Mais dinheiro no mercado, aumenta um pouco aí o poder de compra da população e, consequentemente, alguns produtos acabam aumentando, né? Não, mas o aumento, ele está generalizado, né, Rudi? Você acabou de falar aí da questão do INPC, que é o índice de reajuste que os trabalhadores da indústria celular estão pedindo. Na verdade, a estimativa é que a nossa inflação, ela já ultrapasse até os 10% nesse ano. Ou seja, o nosso temor é que a inflação do país, ela ultrapasse os dois dígitos. Todo mundo que vai ao mercado tem visto diariamente aumentos expressivos. Ontem mesmo, a gente trouxe uma matéria aqui, de uma pesquisa feita aqui em Campo Grande, que alguns itens, Rudi, tipo tomate, eles aumentaram 177% em apenas seis meses. É, a coisa está ficando difícil e, logicamente, se não tiver um controle urgente, né, por parte aí do poder público... E a pessoa controla o gasto também, né, Rudi? Tem que fazer um planejamento financeiro para tentar sobreviver. É, não. Aí, se perder o controle, a gente já sabe que já... Quem é um pouco mais velho, né, sabe que quando a inflação fica descontrolada, a população, às vezes, aliás, a população passa até fome. Minha querida, um forte abraço, viu? Abraço, bom dia para vocês. Valeu.